O que é que tem 10% de vida? O que é que tem 10% de vida? Quem é que tem 10% de vida? O Bandit, está bem do lado esquerdo Está aqui, está aqui, está aqui Oh! Tu viste isto? Estás aqui? Vi, eu estava a ver Ele de frente para mim e eu cusco descendo e ele mata-me LoL Apareceu nas minhas costas Opa, puta que pariu Ah Friendly last operator standing Tenho em um 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 15 segundos Op-4 eliminado Friendly mission accepted